Em mais um ano se inicia e as expectativas, sem dúvida alguma, se concentram exatamente sobre a performance da atividade econômica do nosso país. As projeções, segundo algumas instituições, indicam um crescimento da ordem de 3%. Por outro lado, colocando o pé no chão, as projeções sinalizam alguma coisa em torno de 2%. Isso principalmente levando em conta aquilo que aconteceu no ano de 2023, que foi a grande contribuição do agronegócio. Esse ano, pelo efeito do El Ninho, certamente a produção agropecuária será menor, consequentemente impactando negativamente sobre o PIB. Mas, de qualquer maneira, ainda teremos aí uma perspectiva de crescimento interessante da nossa economia. Um outro alimento importante, que vai ajudar bastante, é essa tendência de queda nos preços. Eles estão se estabilizando em torno de 4%, 3,5%, que é um bom sinal. Apesar de uma certa artificialidade nos preços, a tendência realmente é que a atividade econômica está entrando na sua normalidade, consequentemente essa famosa pressão sobre preços, ela diminui. Ora, à medida que cai a inflação, a perspectiva com relação à taxa de juros também se torna interessante. Tanto é que algumas projeções estão indicando aí uma taxa de juros da ordem de 8,5%, eventualmente 9%. Claro, tudo isso dentro de um cenário normal. A não ser que ocorram certos eventos excepcionais que podem afetar esses comportamentos. Ora, à medida que a taxa de juros cai, isso faz com que também o risco país diminua. E essa diminuição do risco país é extremamente interessante. Por quê? Porque ele é um grande atrativo, principalmente para o capital estrangeiro. E à medida que o capital estrangeiro, então, se sente estimulado em vir ao Brasil, principalmente levando-se em conta que o preço dos ativos, principalmente financeiros, estão baixos, isso faz com que haja um fluxo maior de dólar para a nossa economia, consequentemente a taxa de câmbio, ela tende a ser menor. Ou seja, a nossa moeda tende a se avalorizar. Todo esse cenário, no conjunto, acaba sinalizando também, em última instância, que o risco Brasil se torna interessante. Que, quiçá, daqui a mais de um ano ou dois anos, possamos resgatar a condição de um país de investimentos. Diante desse cenário, as perspectivas são extremamente interessantes. Então, torcemos para que aconteça, nesse ano de 2024, exatamente aquilo que aconteceu em 2023. Começamos o ano um tanto preocupados com aquilo que poderia acontecer ao longo do ano e chegamos ao final com bela surpresa. Vamos torcer!